Olá! A historinha de hoje é O Pote de Melado, de Mary França e Liardo França. O gato falou, vem rato. O rato falou, vem pato. O gato falou, vamos comer melado. A vovó vem aí, falou o pato. E o gato pulou na lata. O rato pulou no bule. O pato pulou na panela. A vovó viu o rabo do gato. Viu o rabo do rato. E viu o rabo do pato. A vovó pegou o gato pelo rabo. Pegou o rato pelo rabo. E pegou o pato pelo rabo. E a vovó deu para eles um pote de melado. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto